É a primeira vez que a irmã da vítima concede uma entrevista. Flávia Cristina mora em Quirinópolis e conta que a vida da família virou de ponta cabeça desde que tudo aconteceu. Ah, não tá sendo fácil não, menina. Nossa, me dá umas crises de choro. Nossa, que eu penso assim que às vezes vou parar no hospital. Minha mãe também tem que ficar controlando ela, que minha mãe já é doente. Minha mãe tudo depende de nós. Perdeu meu pai dia 4 de março e dia 9 de março é que minha irmã estava vindo para participar da missa dele no dia 10, no domingo. Flávia é a irmã mais velha da pedagoga Fábia Cristina dos Santos, encontrada morta semana passada. O principal suspeito do crime é o marido dela, que está foragido. O drama da família está quase completando dois meses. A última imagem do casal era do dia 9 de março. Os dois aparecem abastecendo o carro em um posto de Goiânia. O destino seria Quirinópolis. Fábia iria se encontrar com parentes, já que o pai tinha morrido há poucos dias. Ainda no posto, ela mandou um áudio para Nora, avisando que estava tudo bem. Oi, Teinara. Boa tarde. Obrigada. Eu mando sim um abraço para todo mundo lá, viu, em seu nome. Mas está aqui tentando abastecer ainda, acredita? Flávia conta que também falou com a irmã no dia do desaparecimento, horas antes da viagem. Ela me mandou uma mensagem assim, é porque o marido dela não conversava com o meu. Ela ainda me mandou uma mensagem assim, oiê, vamos fazer amizade entre seu marido e o meu. Vai, como é que ela falou? Ela falou assim, vai tentando o seu aí, vai controlando ele aí para ele aceitar. Mandou desse jeito, né? Aí depois eu fui e liguei para ela. Aí eu liguei para ela e ela falou assim, não, Flávia, eu já estou indo, vou sair daqui duas e pouquinho, né? Aí eu falei, não, então tá, vou estar aqui te esperando para nós ir lá na fazenda, arrumar as coisas do meu pai, que nós iríamos arrumar as coisas do meu pai para fazer doação. Cerca de meia hora depois, Fábia mandou uma mensagem para o filho, dizendo, me ajuda. Quando eram quase três horas mais ou menos, aí meu sobrinho foi e me ligou, tia, você sabe da minha mãe? Falei, não. Aí, por quê? Não, porque ela me mandou um pedido de ajuda. Era duas e vinte e sete, ela me mandou aqui uma mensagem apagada, que eu não consegui ver, e depois mandou minha ajuda. E agora eu ligo, ligo para ela, mando mensagem e nada. Aí nós já começamos a ficar preocupadas, né? O carro da vítima só foi encontrado mais de 40 dias depois, no meio de um matagal, a cerca de 200 metros da GO 469, zona rural de Trindade, na Grande Goiânia. Um exame de arcada dentária confirmou a identidade, mas ainda não se sabe a causa da morte. Alguns objetos encontrados dentro do veículo chamaram a atenção da família. A Nora Dé falou que ela ia trazer só uma mochila que ela comprou na Shopee, numa parede de roupa e dele. Aí depois encontraram dois sacos de roupa dentro do porta-mala do carro dela, um monte de roupa dele, dela e calçado. Então eu acho assim, que ele queria fugir com ela, a minha imaginação, que nós estávamos achando, que ele queria fugir com ela, aí acho que ela não quis fugir, aí onde eu acho que ele foi e matou ela. Deve ter pensado, não, se você ficar, você vai me entregar, então é melhor eu te matar. Apenas durante as investigações que a polícia descobriu que o marido de Fábia, há quase 30 anos, usava uma identidade falsa. Em 96, ele teria matado duas pessoas e depois disso, teria passado a usar o nome de um suposto irmão. Nós sabíamos, mas nós tínhamos medo de denunciar ele, falo do jeito dele. Flávia conta que em 2018, chegou a denunciar o cunhado, mas foi ameaçada. Coisa que aconteceu comigo, cunhadinha do meu coração, você vai morrer. Você pode ter certeza que você vai morrer nesse caixa aí no varejão aí, olha o que você tiver aí dentro aí. O cara chega e descarrega uma pistola na sua cabeça, isso. Foi porque ele maltratava muito a minha irmã e eu fui e denunciei ele, foi uma denúncia que eu fiz. Aí ele ficou sabendo que eu que tinha denunciado ele, aí é onde ele me ameaçou. Além de foragido pelo duplo homicídio de 96, desde o dia 15 de março, o homem já tinha um mandado de prisão expedido pela justiça por sequestro. Agora, também é procurado por feminicídio. A polícia também pediu a inclusão dele na lista de foragidos internacionais. Os mandados foram expedidos em nome de Vander José de Jesus, identidade que ele usava, e Douglas José de Jesus, o nome verdadeiro. A família acredita que ele não saiu do Brasil. Eu acho que ele pode estar aqui mesmo, no Brasil. Pra fora eu acho que ele não deve ter ido, não. Flávia conta que a irmã era uma pessoa boa, discreta, que tinha realizado o sonho de se formar em pedagogia. A família também acredita que ela era vítima constante de violência doméstica, apesar da dupla identidade e dupla personalidade do cunhado. Pra estar junto com a gente, era uma pessoa mais boa, sorridente, ria toda hora. Você não acreditava que ele podia fazer isso. A família agora pede que o suspeito seja localizado e preso. É, o que nós mais queremos, né? Que ele pague pelo que ele cometeu, né? Que, assim, não vai trazer minha irmã de volta, não vai trazer, mas eu quero que ele pague. Se não, mais lá pra frente também, ele pode fazer com outra pessoa também, né? Que, assim, não vai trazer.